Oi gente, tudo bem? Eu vim aqui ensinar para vocês como multiplicar imagens, isso mesmo, multiplicar imagens desse mundo aqui. Então espero que vocês gostem, não se esqueça de deixar seu like, inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Agora vamos começar? Você pode multiplicar uma figurinha do seu álbum repetido igual eu vou fazer, um desenho ou uma imagem. Eu nunca testei com desenho, então se você quer fazer com desenho, faça aí na sua casa e coloque aqui nos comentários se ficou bom ou não. E é muito simples, primeiro você pega e faz um leque, com a sua figura, vai fazendo até o final. Com cuidado para seu leque não desmanchar, você tem que fazer de novo e sua figura fica toda marcada. Depois que você fazer o leque vai ficar todo assim, parecendo uma sanfonia. Aí você pega um lápis e vai fazendo uma bolinha, um sim, aí você pula outro e vai para esse, aí vai fazendo. Tá bem fácil até agora, né gente? Aí você pega a tesoura e corta. E aí você vai dividindo, essa daqui é o que tá sem pontinho, aí você põe aqui. Essa com a outra pontinha. Aí você tem que ir separando, ó, com pontinho você põe em cima da outra pontinha, pontinho, assim pontinho, igual aqui, tá gente? Todas que estão com pontinho você põe desse lado assim, ó, na ordem. É bem simples e bem fácil. Aí você vai colocando, ó, já tá formando, super legal. E pronto, agora é só você colar no papel e eu vou colar aqui e já volto para mostrar para vocês. Então gente, ficou desse jeito aqui. É uma coisa muito legal de se fazer, você pode fazer até por fazer mesmo, que fica muito legal e bem interessante. Então, um beijo e tchau!